Mando a sua atenção para um câncer que, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o Inca deve registrar 16.660 novos casos por ano entre 2024 e 2025. É o câncer de tireoide. Ele ocupa a sétima posição entre os tipos de câncer mais frequentes no país, sendo o terceiro mais incidente em mulheres. Para entender melhor sobre essa doença, seus sintomas, prevenção e tratamento, a gente vai conversar com o médico oncologista, doutor Nivaldo Vieira. Doutor, muito boa tarde. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Jaque. Obrigado pelo convite. Para a gente começar, primeiro, eu queria que o senhor explicasse qual é a função da tireoide no corpo humano e como o câncer pode prejudicar o funcionamento dessa glândula. Jaque, sua pergunta é incrível e, realmente, muitas pessoas se perguntam. A tireoide é um órgão muito pequenininho, é uma glândula pequena, no formato mais ou menos de uma borboleta e ela fica no centro do pescoço, logo na frente das cordas locais. Cada um pode tocar na tireoide e raramente vai sentir alteração na própria tireoide. E a tireoide é uma glândula muito curiosa, porque ela fabrica os hormônios que são responsáveis pela ativação celular. Então, é como se o hormônio da tireoide fosse o combustível que as células precisam. E você me pergunta, que células, Nivaldo? E eu respondo, qualquer célula do corpo, ela vai se abastecer desse hormônio da tireoide. E baseado na presença do hormônio da tireoide, nós temos as células mais aceleradas, em uma aceleração normal, ou menos aceleradas. A gente chama isso de metabolismo. Então, o hormônio tireoidiano, o hormônio que a tireoide tem a competência de secretar, popularmente, nós chamamos, ou tecnicamente, nós chamamos de T3 e T4, é o hormônio responsável pelo metabolismo, para garantir que as células do corpo inteiro funcionem na velocidade, no ritmo adequado. Então, o que é que nós temos? Normalmente, a tireoide funciona no ritmo adequado, desde a nossa vida intrauterina. Desde que nós somos embriões, fetos, a tireoide já está secretando. Mas doenças podem acontecer em qualquer faixa etária. Existem crianças que nascem com a tireoide já machucada, doente, e a gente chama isso de hipotireoidismo congênito. Quando a tireoide tem uma função mais baixa, a gente chama de hipotireoidismo. Quando a tireoide tem uma função aumentada, a gente chama de hipertireoidismo. O hipotireoidismo dá sintomas de redução do metabolismo, lentidão, fraqueza, cansaço, as unhas podem ficar quebradiças, o cabelo. E o hipertireoidismo dá sintomas de aceleração do metabolismo. Então, o coração acelera a pele, pode ficar quente, pegajosa. Porém, e foi o tema que você me trouxe, a tireoide pode desenvolver nódulos. Os nódulos são os tumores da tireoide. O mais comum é que a tireoide cresça e não tenha nódulos, e isso acontece por causa da deficiência na sua função. Mas pode acontecer o chamado câncer de tireoide. O câncer de tireoide não tem nenhum sintoma específico. Se alguém me perguntar, Nivaldo, existe alguma coisa que especificamente eu esteja sentindo que possa ser câncer de tireoide? A resposta é não. Não existe. Então, nenhum tipo de sintoma. Nem pegando assim. Quando a gente pega e sente, às vezes sente o nódulo e já fica desesperado. Veja, já que é comum que as pessoas tenham essa busca por sintomas que possam ser coisas graves. Normalmente, uma pessoa leiga, uma pessoa naturalmente, ela vai ter dificuldade de individualizar, de localizar a própria tireoide. Se ela estiver crescida, a pessoa pode até sentir. Algumas circunstâncias acontecem em que aparecem nódulos na tireoide que nem sempre os dedos do paciente conseguem identificar. É preciso dedos treinados, mãos capacitadas, os médicos que são especialistas vão conseguir, palpando a região da tireoide, identificar que essa tireoide tem algum tipo de nódulo. Porque tem localizações específicas. É específico e é preciso uma sensibilidade. Não é claro. Existem as circunstâncias mais extremas em que é até visível o aumento da tireoide, a presença do seu nódulo. Mas aí já seria algo mais avançado também, né? É, não é o comum. Então, o que eu gostaria de deixar claro aqui é que não vamos esperar que exista sintoma específico da tireoide, não. Mas isso pode acontecer. A pessoa pode ter dor no pescoço, ela pode ter dificuldade para engolir, ela pode ter a percepção de gânglios, caroços no pescoço, seja pequeno, seja aumentado. Isso pode acontecer. Mas normalmente, normalmente, as mãos treinadas de um profissional de saúde e os exames complementares. Quando a gente suspeita que haja alguma dificuldade, alguma alteração na tireoide, o mais comum não é que seja câncer. As alterações mais comuns da tireoide são alterações benignas. Mas aí nós médicos, nós ou outros profissionais de saúde, solicitamos exames que vão ajudar nesse discernimento. O ultrassom é um exame muito simples, ele não tem nenhum tipo de invasão do paciente e pode ser feito. Em alguns casos, existem exames de sangue que vão ajudar a gente também a entender melhor. E também existem outros casos de exames um pouco mais complexos, tomografia, ressonância. Mas você que está em casa não é para se assustar. Você engoliu uma espinha de peixe e está achando que a tireoide está machucada. Não, não é assim que funciona. É uma situação incomum entre as coisas que a gente sente no pescoço. Quando a gente sente dor para engolir, normalmente é relacionado a outra coisa. Ou a amígdala está inflamada, ou tem algum machucado na boca. Vamos aqui, todo mundo está assistindo e pensando, eu doi para engolir 15 dias atrás, então eu estou com câncer de tireoide. O doutor disse, não, não é isso, não vamos apavorar. Mas a presença de nódulos, caroços ou dor pode ser perfeitamente um sintoma relacionado a câncer de tireoide. Doutor, lá no início eu passei alguns dados, dados esses pelo Inca, informados pelo Inca. E aí a gente tem uma atenção maior para uma informação que é a incidência em mulheres. Uma incidência maior em mulheres. Existe algum motivo específico para isso? Vocês foram agraciadas. Nós não conseguimos ter uma razão específica pela qual as mulheres têm mais câncer de tireoide. De fato, tem. Alguns cânceres têm predileção de gênero. Então, existem cânceres, claro, afora, os órgãos exclusivos. Próstata só pode acontecer em homens. Colo de útero e endométicos, ovário, só pode acontecer em mulher. Mas pulmão, por exemplo, existe uma diferença entre homens e mulheres. Câncer de pele, existe uma diferença entre homens e mulheres. Câncer de intestino. E o câncer de tireoide é um dos cânceres que existe diferença entre homens e mulheres. As mulheres são predominantes. Mas se você me perguntar qual a causa disso, não existe explicação. Não, não existe explicação. E tanto para homens quanto para mulheres, o tratamento é essencialmente o mesmo. E aí você me pergunta, como se trata câncer de tireoide? Primeiro ponto é biopsiar para ter certeza que a gente está falando de um câncer de tireoide. Existem circunstâncias em que ao invés de fazer a biópsia, é feita logo a cirurgia. E a cirurgia, essa aqui está parecendo que eu estou degolando, mas não é não. Porque faz um cortezinho assim. Então, a cirurgia, ela tanto pode ser a retirada parcial da glândula, tireoide, quanto ela pode ser a retirada completa da glândula, quanto ela pode ser, além de retirar a glândula, explorar, retirar os gânglios linfados, a gente chama de linfonodo, popularmente conhecido como íngua, que pode existir no pescoço. Então, o tratamento inicial, preferencial, é a cirurgia. Tirando essa glândula, a gente consegue sobreviver sem ela? É uma pergunta... É perfeito, perfeito, Jacque. Eu acho que muita gente deve se fazer agora assim. Se precisar retirar, como é que eu vou conseguir levar uma vida normal? Embora o hormônio tireoideano seja muito importante, ele faz, ele regula o metabolismo das células. Hoje em dia, é perfeitamente possível que a gente dê comprimidinho, reposição do hormônio tireoideano, essa reposição é feita diária, é comprimidinho, são baratos os comprimidos, é reposição muito simples e é perfeitamente excessiva. Então, respondendo a sua pergunta, vive-se, vive-se muito bem, vive-se com a qualidade de vida excepcional, vive-se sem nenhum tipo de limitação, com ou sem a presença da tireoide, dessa glândula que secreta os hormônios responsáveis pela regulação do metabolismo no corpo. Então, vive-se muito bem. Para algumas pessoas, a cirurgia é suficiente. Para outras pessoas, além da cirurgia, é necessário fazer tratamentos complementares. O tratamento complementar mais popular e mais importante, depois da cirurgia, é um tratamento que a gente faz com iodo, só que radioativo. Existe uma formulação de iodo, assim como a gente tem na farmácia tintura de iodo, como tem iodo no sal, existe iodo, só que num composto radioativo, que a pessoa recebe, fica no quarto terapêutico, e os locais do corpo, que por acaso ainda persistam, de tecido tireoideano, porque a gente pode ter tecido tireoideano em outros lugares, além do centro do pescoço, eles podem ter... Tem uma espécie de radioterapia? É uma espécie de radioterapia, só que ao invés de ser o raio feito externamente, a radiação vai dentro da substância química. Então, você toma uma solução de iodo, e essa solução de iodo, ela é radioativa. A quantidade é muito pequena, não causa dano para as pessoas que estão próximas, mesmo assim, quem toma é guardado, fica num quarto com paredes de chumbo, até que a secreção do corpo dessa pessoa, a urina, as fezes, já tenham decaído, e aí a pessoa não consiga mais contaminar as outras pessoas e tudo mais, por causa dessa radiação. Mas a radiação, ela não é no momento que se toma somente, ela vai concentrar no tecido da tireoide, se tiver permanecido, e vai continuar irradiando ao longo do tempo, só que em doses cada vez menores, numa velocidade, a gente chama de decaimento, uma velocidade de decaimento que a pessoa fica livre de expor os outros a riscos de radiação. E aí, nesse caso, é preciso que fique afastada, né, durante um período? Isso, isso. Em média? Isso, normalmente em um, dois dias. Ah, período curto. É curtíssimo, é curtíssimo, um dia, 24, 36, 48 horas. E é somente para as pessoas que já são apontadas como o câncer mesmo, que já tenha tido câncer, ou é que, no caso, já tenha sido apontado o câncer. Perfeito. O iodo radioativo, ele tanto pode ser feito como complemento, depois da cirurgia, para câncer, como tratamento também para as pessoas que têm a tireoide que estão funcionando em uma quantidade muito grande. A gente chama isso de hipertireoidismo. Existem circunstâncias em que a tireoide está funcionando muito e que as tentativas com medicamentos não foram suficientes. E aí pode ser feito também esse tipo de radioterapia, iodoterapia, pode ser feito para ajudar a controlar os sintomas. Então, em geral, ele destrói uma parte dessa tireoide hiperfuncionante. Ela vai ser destruída por causa desse iodo radioativo. E aí a tireoide restante ela vai conseguir assumir a função. E se ela não assumir, a gente tem como dar comprimidinho para essa pessoa que tenha sido destruída pela radiação. É um procedimento extremamente simples. O câncer de tireoide, na extensa maioria das vezes, ele é curável ou ele tem um comportamento muito indolente, muito lento, muito, assim, de baixa toxicidade, normalmente. Existe, em condições muito menos frequentes, quase raras, cânceres na tireoide que são mais agressivos. Para esses, a gente pode fazer uso de terapia alvo molecular, de radioterapia externa, às vezes até mesmo de quimioterapia. Pode ser feito. Não é a regra. É muito, muito incomum que a gente chegue nesse ponto, mas isso pode acontecer. Doutor, existe alguma ação preventiva, assim, ó, posso evitar esse tipo de câncer? A gente pode fazer algo para evitar o câncer de tireoide? O câncer de tireoide, especificamente, nenhuma ação preventiva tem comprovação de resultado. Nenhuma ação preventiva. Então, de fato, para as pessoas que têm algum tipo de sintoma, poderão procurar o médico e checar, sobretudo se o sintoma for persistente, não é porque, como é uma coisa mais áspera, tem dificuldade de engolir e ali já não. Mas, o sintoma que continue, persista, nodulação, gânglios no pescoço, dificuldade crescente para engolir, dor para engolir, essas pessoas devem procurar. Mas, nós não temos medidas comprovadas que consigam prevenir o câncer de tireoide. Antigamente, antigamente, quando as pessoas faziam muito mais radiografia de tórax e quando a dose da radiação era muito alta, colocava-se uma proteção no pescoço e isso é uma forma de prevenir porque aí a pessoa não recebe radiação, sobretudo quem trabalha com isso, quem precisa se expor aos raios-x. Essa é uma medida que a gente pode considerar como sendo preventiva, a proteção de chumbo nas pessoas que precisam trabalhar com radiação. Mas esse é um cenário que a gente enxerga cada vez menos, é um cenário muito específico ou para profissionais de saúde que estão trabalhando com isso ou para pessoas que estão precisando de se expor à radiação. Mas, de uma forma geral, para a população geral, a gente não falaria em prevenção, não. A gente fala em detecção, detecção precoce, cuidado com a saúde, conscientização, saber o que é a tireoide, para que ela serve. Doutor, eu quero agradecer a entrevista, muitos esclarecedores, espero que vocês de casa tenham tirado dúvidas, assim como nós tiramos, mensagem que a gente pede agora de conscientização, que é importante, de um alerta num momento como esse. Eu queria que o senhor deixasse essa mensagem para todos os telespectadores de você um dia. Eu agradeço a oportunidade e eu acho que eu pego um gancho para falar de uma outra coisa. O Brasil hoje vive uma dificuldade muito grande com as inundações e as enchentes do Rio Grande do Sul e a mensagem que eu queria deixar não é para o câncer de tireoide, eu queria deixar a mensagem de solidariedade para todas essas oportunidades, todas essas ações que estão aparecendo para ajudar as pessoas no Rio Grande do Sul. Eu tenho participado de diversos grupos, grupos de médicos que fazem atendimento remoto das pessoas nas áreas de risco. Nós fazemos mutirão para poder doar amostras grátis para a região de risco. Então, essa mensagem que eu queria deixar hoje é muito mais do que somente para o câncer de tireoide. Eu acho que o Brasil está de parabéns, o Brasil está sabendo cuidar de si, cuidar das necessidades e eu queria reforçar essa corrente de solidariedade. Existirá sempre alguma coisa que você aí de casa poderá fazer para ajudar as pessoas que estão passando situações graves, muito graves no Rio Grande do Sul. Obrigado. Eu que agradeço, não só pelos esclarecimentos, mas por essa mensagem de humanidade. Eu acho que, sem dúvidas, todo momento que a gente puder realmente espalhar essa mensagem de humanização e que a gente possa fazer cada um à sua parte, que a gente possa entender que toda a vida importa, que todos somos um. e isso é muito importante, o senhor aproveitar uma entrevista como essa, depois de todos os esclarecimentos, falar, o senhor como profissional da saúde, fazer a sua parte, outros colegas, e nós, como profissionais também da comunicação, aproveitarmos esse espaço também e ajudar o próximo, não é, gente? Sem dúvidas, nós temos uma missão. Todos nós que estamos aqui estamos por um motivo especial e que a gente possa aproveitar cada minuto, cada segundo da nossa vida para fazer a diferença na vida do olho. Muito obrigada, doutor. Parabéns, tá bom?